E aí, agora já é bom sair cedo de Maringá por causa disso, né? Agora é 20 para as 2 da tarde, o mar chegando em Coletiva já. Tô indo bem devagarzinho, porque nessa viagem eu fui lá em Açaí, depois lá em Araruna e depois voltar a carregar, né? Deite de pé longe pra caramba isso, fazer essa volta. E daí era pra mim ter botado uns 100 litros de óleo lá no Querença, lá em Maringá, e eu me esqueci. Eu parei ali no Tibagir, ali no Pelando, ali atrás pra comer um negócio que eu tava com foto, e aí me di um óleo e tinha ao menos um palmo de óleo assim. Aí eu falei, ah, você tá, né? Aí tem a menina de pé, de boinha, sem pisar muito, pra ver se eu consigo chegar em casa. A meta é chegar em casa pra você olha. Se chegar a faltar, eu tô vascado. E aí o Marcin já avisou pra me olhar uma hora e pra ver se precisasse abastecer, e botava uns 100 litros lá no Querença. E eu tenho, tenho a boca aberta, esqueci de jogar, né? Quando me lembrei já era tarde. Aí vamos ver se conseguimos chegar em casa. Eu acho que chega. Complicado agora é pegar o contorno tudo parado, né? Fila aiada, arranque e para, arranque e para. Daí vai completar um pouquinho. Se chegar a tá tudo parado, eu vou parar. Vou esperar. É umas nove horas, daí libera, daí eu vou embora. Vou sair em casa. Amanhã meia as entregas lá pertinho de casa. Uma no Cajuru e outra lá no... Esqueci onde é que é a outra parte do aeroporto lá. E aí vamos de boa. Bem de boa. Pra não ficar sem dias. Quem é esse doidão aí, ó? Pesão, ô. Cavalinho, cara. Socada dianteira. Secada aí. Vai precisar que leiada, né? Meu Deus. Vai precisar que leiada, né? Vamos! Marca, 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 marca Arroca nada, é? Tomado só aí Eu me empolgando aqui com o pé no corão aqui Dois, doido Já parta disso aí, eu tenho que parar no acostamento Aí dá boa Cê tá doido? Ah, eu ia agora para arrancar na subida Chama Ai, sabadou Acordei de madrugada, seis e meia Vê se a hora de se acordar no sábado, seis e meia da manhã Ai, só por Deus Chegando na entrega aqui Chegar ali e desamarrar já agora, sete e meia Chegar ali e desamarrar, abrir as guardas, deixar tudo certinho Para a hora que os caras encostarem e jogar para o chão Camino lá para a outra entrega Em marcha, né? Ai, ali a Santa Pé que vai entrar aqui Meu Deus Final de semana Tempinho meio fechado Meio de chuva Demorou demais, tia, eu ia deixar as entradas Vou botar aqui a mão, é tão longe porque é frio, 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 frio Tu é louco Mas tá bom Vamos descarregar, vamos ver se tem carrada para hoje Tem que carregar e tchau, né? Esquece Ó, nem sabia que tinha pão da ordem no cachorro Meu Deus Condor, do Condor Aí ó, rapaziada Graças a Deus, caminhão carregadinho, tudo certinho Saindo de Araucária City agora Vamos pegar aquele contorno todo trancado de novo, com certeza Ontem já peguei, agora hoje de novo Fazer o que é a vida Não há algo que faça Ai, ai, ai Agora são quatro e... Não, três e seis da tarde O sabadão já era, né? Perdi o sabadão já, né? Perdi não, perdi, né? É meio tempo, tá frio, tá pra chuva Cara, não se anima nem a fazer nada Se ele estivesse em casa, ele ia estar dormindo uma hora dessa Ou olhando o filme Um dos dois Aí tá bom demais Agora vamos pra casa Tem que chegar em casa e nos dar uns palos Tinha uns madeirites lá E tudo certo E curtir o final de semana, né? O que restou, né? O sabadão e o domingão amanhã Pra amanhã da noite arrochar pra São Paulo Mas o que vem, se tudo der certo Se Deus quiser, eu fazer três jardins na semana Daí dá pra ver Aí dá só o ouro, meu patrão Só o creme de morar Então é nóis aí Vai no final de semana pra vocês Que dê tudo certo Que Deus ilumine você e sua família Curta o seu final de semana Se inscreva, compartilha Comenta E é nóis aí Deixe seu like Até mais do dia É nóis Tchau